Ei, te prepara aí. Eu testei o Moto G73 e você precisa ver aqui os problemas que eu encontrei nele. Principalmente se está pensando em comprar esse celular. São cinco motivos que pode te fazer abandonar a compra. Mas afinal, o que é de errado com o Moto G73? Primeiramente, um dos problemas mais notáveis do Moto G73 é a sua tela IPS de 120 Hz. Apesar de parecer uma característica bem interessante, o brilho dela é insuficiente. Especialmente se você está sob a luz do sol. Isso pode atrapalhar a sua experiência ao tirar fotos ou mesmo utilizar o aparelho em ambiente aberto. Segundo lugar é a sua bateria. O Moto G73 apresenta uma bateria de 5.000 mAh. Poxa, você disse, até pode ser grande, né? Não, mas ela não apresentou um bom desempenho em nossos testes. Isso significa que ela pode não durar o suficiente durante um dia. Fazendo com que você precise recarregar o telefone com mais frequência do que o desejado. É, não passou do nosso teste bateria. Durante o período de 7 horas e 45 minutos, que é a duração desse teste, o Moto G73 não aguentou o tempo inteiro ligado. O que comprova aí que pode ser um problema. Outro ponto de ser considerado é a sua câmera ultrawide de apenas 8 megapixels. Comparado com a principal de 50, ela deixou a desejar também. A qualidade das fotos tiradas com a ultrawide é significativamente inferior. Portanto, se você busca um smartphone que ofereça boas fotos com essa lente, o G73 pode não ser uma boa opção. Além disso, para aqueles que gostam de jogar no celular, a gente tem uma notícia que também não é muito animadora. Durante os nossos testes, a gente percebeu que o Moto G73 não possui um bom desempenho nos jogos mais pesados. Sendo então necessário baixar o preset de gráficos para o mínimo possível. Logo, se você busca por um smartphone que ofereça uma experiência de jogos satisfatória, o Moto G73 não vai ser uma boa opção. Para jogar, vai precisar colocar tudo no mínimo. Exatamente. E aí que entra o motivo 5. Por fim, é o preço do Moto G73. Outro fator que pesa contra ele. Com o valor inicial de R$ 1.799, que é o preço que acompanha no momento, muitos consumidores aí consideram esse smartphone não sendo um custo-benefício. Principalmente quando comparado com outros modelos da própria Motorola, com características superiores e preços similares ou até mesmo inferiores. Como eu falei para vocês, os motivos de antes pombados com esse preço de R$ 1.799 não estão deixando a gente poder oferecer esse smartphone como indicação para você hoje. Então pessoal, esses foram 5 motivos pelos quais eu acredito que o Moto G73 pode não ser a melhor opção de compra no momento. E conforme eu falei no review, o valor que eu acredito ser ideal a pagar por ele é abaixo dos R$ 1.400. Eu espero que essas informações ajudem a você a escolher um novo celular. E me diz aí, qual outro celular você gostaria de ver aqui no quadro? O que há de errado? Deixe nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, né? Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.